Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Grêmio, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Mario Watson, jogo exclusivo do Nintendo Switch E galera, eu tô aqui peladão com o Mario, peladão na chuva, que é uma beleza essa cueca do Mario E dá pra ver os belos mamilos do Mario, que beleza né, mamilos são muito polêmicos Você que é mais antigo no YouTube sabe do que eu tô falando Deixa aí já o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha E vamos começar essa aventura aqui né, com a prefeita Pauline, linda, maravilhosa Olá prefeita Pauline, tudo bem? Me desculpe, mas eu não tenho tempo pra conversar agora, eu preciso descobrir uma maneira de salvar a cidade As coisas ficaram um caos desde que aquele monstro bruto apareceu Ah, e ele teve a pachorra de estar publicando né, estar divulgando o seu casamento por toda New Don't City Meio sem gosto Mal gosto, quer dizer minha filha? Mal gosto, meio, meio, mal gosto Vamos pegar aqui, Mario peladão, estar ao resgate Com licença amiguinho E vamos nessa Vai começar, o que que é isso? Caraca velho, umas moscas sinistras que saem das larvas Meu Deus Não, não viu nada Mario, é Aham, corre Ai, que chuva velho Peraí, aquilo é uma moto? Aquilo é uma moto Ai, 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 me identificou Oh, os bichos são perigosos velho Dá pra subir na moto? Dá pra subir na moto Olha só aí cara Que divertido Nossa, meu Deus A moto detona os cara Ah, mas não é tão bom a moto É melhor pegar o cara ali Não é? Não Deixa eu ver o que que eu consigo Ih, rapaz Eles Caraca, o mosquitão consegue vencer o tanque Eu tô sem dinheiro, tá? Porque eu gastei tudo na cueca A cueca custou mil reais Não, mas sério Ela realmente custou mil reais E eu não tenho dinheiro Agora eu vou ter que achar Tudo de novo Esses caras são uns chatos velho Tem uma lojinha ali também né Mas não adianta a lojinha O que que eu vou fazer na lojinha? Tô pobre Sai mosquito Sai mosquito Mosquitão, mosquitão, mosquitão Isso que dá né Deixaram pneu Deixaram um pratinho de vaso aí Até em que tá chegando Deixa eu pegar todas as suas moedas Que cada uma que eu consegui conta velho Ainda mais que eu perdi ali atrás Pô, aqui tem vários Pôsteres né Que o Bowser tá espalhando por toda a cidade velho Tem alguma coisa na peça assim? Bom Vamos deixar aqui o canhão Cara, imagina pisar nessa chuva gelada no metal Meu Deus, cara Isso não é vida, Mario Isso não é vida, cara Oi, Gumba Oi, segundo Gumba Nossa, já pisei no capacete dele Não adiantou nada usar capacete, né? Mario pega igual Ó, tem dois Gumba ali Oi, amiguinho Eu vou eu usá-lo Com licença Prepare-se Pois quero lhe usar Tá, deixa eu ver Lá no fundo tem um negócio Vamos passar aqui pelo meio da construção E pegar a nossa primeira lua Aqui nesse lugar Muito bom, muito bom Ó, vocês parem aí, Gumba Com essa zoeira Está forte demais Ué, sumiu? Sumiu, rapaz Nossa, eu não sabia que os bichos sumiam assim O que tem aqui pra cima? Eu consigo fazer alguma coisa aqui? Opa Ah Achei os bagulho Estava no canto Mas achei Pô, parabéns aí, cara Obrigado Mamãe disse que eu sou muito bonito É verdade Quanta mosquinha, velho Uma coisa que é horrível também Uma vez Eu Eu comprei uma banana Sim, eu comprei Eu fui lá E eu disse Moço Eu quero uma banana E ele virou Você tem certeza, garoto Aí eu disse Sim, moço Eu quero uma banana Aí ele E aí eu comprei a banana E aí eu fui abrir E tinha A Como é que eu não É a É a É a É a aranha da banana Não, tô falando sério Não tô zoando nessa história Tinha uma aranha Dentro da minha banana Cara Eu dei um berro Mas eu dei um berro Que eu acordei Todo mundo do bairro Imagina Você vai comer banana E tem uma aranha dentro É que nem uma vez Quando eu fui Quando eu era mais novo Eu fui pegar uma meia minha E abrir A meia, né Que é aquelas meias Que você enrola junto Pra poder vestir E aí saiu uma aranha vermelha Uma aranha vermelhinha Pequenininha E subiu na minha mão Meu Deus Meu coração parou Meu coração parou Naquele momento, cara Eu não sabia o que fazer Eu só sabia Que eu tava Qualquer movimento errado Eu tava morto Opa Derrubei o negócio aqui Tá, e pra lá Tem o que? Tem o checkpoint Deixa eu detonar Esses bichos Primeiro Vamos pegar o checkpoint E vamos ver Que vem pra cá Peladão Peladão Com a mão No bolso Ele tá cheio de frio Né, cara Coitadinho A Mari também Foi você que escolheu Né, cara Viver essas aventuras Loucas aí Não bote a culpa Dos outros, não Seus palhacitos Será que tem alguma coisa Aqui em cima? É nóis Sanduíche de Garder Garder Que que é isso? Não sei o que que é Os andaime? Isso A tradução é andaime Exatamente O cara não sabe Nem o nome das coisas, né? Nossa Parece que podemos subir Por essas escadas Hum É mesmo Que impressionante Não, cara? Que bom Que a gente pode subir Eu nem tinha visto Capitão Mobius Opa Pegou o Goomba Vamos ver se o Goomba Consegue se juntar Com outros Goombas Consegue Mais e menos Se podemos Venham Para a União Goomba Tá, fiquem aí Que eu vou embora Vou ver a viticidade Olha que estranho O cara Olha o tamanho do Mario E olha o tamanho das pessoas As pessoas tem 3 metros de altura Na moral O Mario não lembro Qual era a altura dele Era 1,60 Era por volta disso Segundo a Nintendo Os caras tem 3 metros de altura Cidade gigante É o que tem para hoje Opa Ali tem mais uma Eu vou pegar Mas eu vou pegar Eu vou pegar Vou pegar Calma É nóis Balançando na brisa Mas que brisa Mas que brisa Mora Meu Deus Gírias dos anos 80 Ninguém merece Ó Dei um chute Na larva Eu sou muito zica Deixa eu pegar Isso aqui Queremos tudo Eu tenho quase dinheiro Para comprar uma roupa a mais Tá Esse aqui é o interior Da prefeitura É o interior da prefeitura Nossa Mas é enorme Que espaço mal utilizado Gente O pessoal tem que projetar melhor Essas coisas Calma De elevador em elevador A galinha enche o papo A galinha enche o papo Isso Opa Pera aí Aqui embaixo Tem um negocinho Que eu quero Aê Temos 14 já Que beleza Não Para de se transformar É o bem 10 né Todo mundo se transformando Menos eu Eu tô pelado aqui Pelado e bigodudo Pelado e peludo né Aí Ah Falta um ali Pera Beleza Muito bem Vamos subir Tem mais coisa para lá Velho Vamos ver Vamos pegar esse pirulitão Aqui E escorrega 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 Na banana Que loucura Uma vez Eu tava andando na rua E passou uma criança Com uma bicicleta E ela tava com um sonzinho Tá ligado Com um aparelho de som E aí passou essa música Eu pensei Meu Deus Essa juventude Tá muito rápida Que absurdo E aí depois Eu me acostumei Mesmo né Que a vida é assim Com o tiranitar A vida é assim Com o tiranitar Será que eu chego Lá no fundo Acho que eu vou ter Que dar toda a volta Né Olha Tu viu que eu chego perto Eles começam a brotar Que loucura Velho Parece que tem sensor No bicho Olha É eletrônico Mas detonei quase tudo Também Ai Eu tô com uma vida Que beleza Rapaz Aqui Coração Coração E ainda ganhei mais vida Ainda E sim Oi Bowser Tchau Bowser Vamos ver Da que a gente vai sair Aqui Opa Não estamos alto O suficiente Não sei Não sei nem Que você quer chegar Cara Ô meu Tá cheio de vomito Esse jogo Cara Um amigo meu Subiu lá em cima Ele não voltou Foi o que o cara Falou ali Sim Seu amigo É burro Né Ah Seu amigo Aqui Oi Essa coisa Está tentando sugar Toda a energia Da cidade Não Não vou deixar Nossa Que coisa estranha Né Essa estranha Com gente Esquisita Eu não tô legal Não aguento mais Brita E a Mônica Rio Que saberam Um pouco mais Do bichinho Que tentava Impressionar Ih rapaz Calma Relaxa Essa luta É zica Cara Essa luta Eu lembro Que é sacanagem Nossa Mario Como? O Mario É feito de borracha Ó Vamos lá Passo 1 Sequestra no tanque Opa Não 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 É aqui Como é que Como é que atira? Passo 2 Disparar no bicho Primeira fase Concluída Perfeito Ó Agora ele começa a entrar Nos portais E sair pra me atacar Ó E nesse estado Não dá pra vencer ele Não adianta atirar Ele é Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Olha o bicho Agora ele vai jogar Essas coisas em mim Que era pra eu acertar Tudo né Ai tem que recarregar Ih rapaz Não deu tempo Que beleza Agora eu vou ter que sobreviver De novo Não é fácil Cara Essa batalha aqui É uma das mais difíceis Do jogo Vocês estão brincando comigo Vocês estão rindo Da minha cara É difícil Cara Olha ali Que bonita Essa lacraia Deixa eu atirar Na lacraia Pronto Atirei na lacraia Yes 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 Mayoneze Ele me bate bate Feito Mayoneze Opa Temos aí As três luas Vamos pegar As três luas E assim Mário conseguiu As três luas E parou de chover Olha que incrível Parou de chover do nada. Tem problemão. Mario corta a metade. Acabamos com o problema de pestes. Beleza, vamos dar uma flutuada aí, alá clube das Winx. Ó, deu até uma bugada, vocês viram, né? Deu até uma travadinha. Um novo começo para a cidade. Agora a gente pode dar uma explorada. Conseguimos nos livrar daquele grande inseto e o tempo abriu, mas o Bowser deve ter fugido. Devíamos provavelmente voltar a persegui-lo. Só que não temos Power Moon suficiente, então vamos dar uma olhada na cidade. Tá bom. Opa, tem uma ali. Olha só, o tempo não estava me deixando ver. Secreto! Vamos lá, amigos, também. Bora descer o cano. Exatamente. Oi, cidade dos gigantes! Meu Deus, eu tenho medo disso. É para pular corda, né? Eu tenho que me afastar. Minha mãe, sua mãe, vou na outra rua. Errei! Tem uma lua que tem que fazer sem, cara. Sem desses pulos. Cara, é difícil, velho, porque eles começam do nada. Deixa eu começar, velho. Deixa eu dar ordem. É nóis que pula, bruxão. Na Sibéria não tem nada de sul. Pula, 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 pula e faz pirula o sapinho lá de casa. Pula, 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 pula. Meu Deus! Ó, fiz 30 e parei. Porque tem uma de 30 e uma de 100. Jump rope, hero. O herói da pula corda. Opa! Temos uns negócios aqui. Vamos pegar e carregar esse aqui. E... Até a cara está tocando musiquinha ali. Mamãe sempre diz vai brincar lá fora. Então tá, né? O que diz? Tá, acertamos o primeiro. Onde é que são os outros vasos? Não sei. Eu posso sequestrar os táxi? Oi, táxi! Uh! Nossa! Eu achei que tinha prendido a cabeça. Como é que meus filhos são tão bons nisso? Ô, louco! Tô controlando o Donald Trump, velho! Não é fácil, cara! Nossa! Serião! Bom, peguei de costas. Tá bom. Demais! Tá, beleza! Eu não tenho dinheiro, moço. Eu tô pobre. Aqui tem lugarzinho pra ir, né? Tira aqui a tampa. Bora descer o bueiro! Uhul! Vamos pro esgoto. Que nojo. Mas não é o esgoto isso aqui. Nossa, que colorido isso, velho. Que bonito. Calma. Então, por aqui... É um quebra-cabeça. É mesmo? É mesmo? É mesmo? Mas dá pra pegar. Tá tranquilo. Ai! Ai, ai, ai! Que nem a bunda! Como ousa! Não, peraí. Aê, boa! Tá, vamos lá. Faltam duas. Dane, bananinha! Tem muita banana nesse vídeo, né? Olha a banana. Olha o bananeiro. Vou desviando o tempo inteiro. Falou seus trouxas. Vou pegar minha banana e sair daqui. Olha a lua aí, ó. A lua da coleção de bananas. Vamos lá, Mário Peladão. Pelado, pelado. Silêncio. Desculpe. Esse aqui. Ah, tá liberado. Que beleza. Vocês viram como é engraçado esse jogo que uma parte das luas que você tem que pegar são super difíceis. Tá ligado? São super tensas. E aí as outras é um negócio que você acha no chão. Acha no lixo. O bagulho, cara. Pois é. Estamos com a metade das luas aqui. Parece que ainda tem muita coisa pra explorar. Mas bom, pessoal. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aí. Mário Peladão agradece vocês terem visto esse vídeo. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Osses e vou ficando por aqui. Preste atenção que no episódio que vem tem um negócio muito da hora. Muito obrigado e até mais. Fui! Obrigado.